Pessoal, uma notícia boa em meio a esse mar de desgraça que a gente tá vivendo, pesquisa da Quest, genial, que mostrou na espontânea que 55% dos brasileiros, ou seja, a maioria necessária pra se eleger o presidente da república, não cita na pesquisa espontânea nem Lula nem Bolsonaro como seus candidatos. Vamos falar sobre essa pesquisa, vamos falar sobre seus desdobramentos, falar sobre a pesquisa estimulada também, como tá posicionado cada candidato até agora. Mas não sem antes, claro, você rodar aquela pesquisa qualitativa, socioeconômico, ambiental, no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações e também no joinha aí maroto. Muito bem, pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea diz o seguinte, 55% dos brasileiros estão indecisos, ou seja, existe um mar aberto gigantesco pra ser explorado ainda, uma demanda gigantesca a ser explorada de eleitores que quando são perguntados, assim chegou, pá! E aí, qual seu candidato? O cara não sabe dizer qual é o candidato dele. Muito bem. Espontaneamente, 22% citam o Lula e 17% citam o Bolsonaro. 4% diz que não pretende votar, outros e Ciro Gomes pontuam aí com 1%. Isso mostra, primeiro, né, que muito das intenções de voto do Lula e do Bolsonaro, na estimulada, é porque as pessoas se lembram, né, dos nomes do Lula e do Bolsonaro. As pessoas têm o famoso recall, né? Por que que um ano antes da eleição, né, aqueles sujeitos que já ocuparam cargos, ou que já disputaram muitas vezes a eleição, estão em melhores posições? Simplesmente porque eles são mais conhecidos. E quando eles são mais conhecidos, né, na hora de responder, o cara, pra não falar branco, nulo, pra não falar que não sabe quem vai votar, ele cita um nome conhecido que ele tem uma percepção superficial, né, que seja, que lhe pareça melhor, né, vota muito em cima de uma percepção, de uma sensação e tal, mas é um voto pouco convicto, né, por isso que as coisas mudam, né, tanto de um ano de eleição, vejam as pesquisas, né, um ano antes da eleição de 2018, um ano antes da eleição de 2020, o histórico que a gente tem de 16, né, de 14, o histórico que a gente tem de pesquisa, né, é que as pessoas citam muito aqueles principais nomes que elas se lembram mais, né, gente que teve mais projeção, que já ocupou o cargo e tal, e não necessariamente é quem vence, né. Aliás, um dos casos mais emblemáticos, um dos casos mais clássicos, né, clássicos até porque já se repete a toda eleição há tanto tempo que todo mundo se lembra, é o caso do Russomano, né, o Russomano ele sempre larga ali com seus 20, 30%, né, o famoso cavalo paraguaio, né, dispara ali sempre muito na frente e derrete ao longo da campanha, né, quando outros candidatos vão aparecendo as pessoas veem que não querem votar no Russomano, que o Russomano na verdade era um nome que elas se lembravam por ter disputado outras eleições e por ser um sujeito que tem muita exposição, né, tá na TV praticamente todo dia, né, então o cara se lembra do nome do Russomano, né, mas nunca vence a eleição, né, e toda classe política, né, já sabe que o sujeito não vai vencer a eleição e tal, por isso que, né, essa arrancada do Russomano sequer é considerada, né, nas alianças políticas e tal, ninguém acha que ele vai ganhar por causa disso, né, então é importante a gente pontuar do quanto muda, né, o cenário de um ano pro outro, principalmente depois que começa a campanha, né, quando começa a campanha todo mundo começa a falar de política, né, os vídeos sobre política bombam e tal, estouram, né, eu lembro tanto em 2018 quanto em 2020, né, 2016, 2014, os vídeos que eu fazia sobre planos de governo, vídeos que eu sempre faço, né, e vou continuar fazendo sobre os planos de governo de cada candidato, né, sobre os debates, etc, estouram, né, todo mundo começa a se interessar por política, né, na televisão e no rádio não é diferente, né, você tem a propaganda e tal, tudo isso pra dizer que a política muda muito e muda muito rapidamente, né, e essa é uma das razões pelas quais eu, pessoalmente, ainda tenho esperança da gente não ter mais, porque, sinceramente, uma eleição, principalmente em que você disputa, né, e vocês sabem, né, que eu devo disputar a reeleição, uma eleição entre Lula e Bolsonaro, cara, pro país, né, pro ambiente, pro clima, é o pior que vai, é o que vai despertar o que há de pior nas pessoas, é gente saindo socando na rua, é nego puxando faca, pegando garrafa, tacando, olha, se eu já tomei garrafada, tomei garrafada na cabeça, quebraram garrafa de vidro na minha cabeça, na minha eleição, 2018, imagina uma eleição, né, que os dois principais polos são o Lula e o Bolsonaro, assim, vai ser uma desgraça, assim, brigas familiares, né, vai ver, assim, tudo que a gente experimentou em 2018 elevado à décima potência, porque ninguém vai falar de proposta, Lula não vai falar de proposta nenhuma, Bolsonaro não vai falar de proposta nenhuma, vai ser só um mostrando o apocalipse que vai ser o país, caso o outro vença, e aí vai ser um jogo de terror, e as pessoas vão votar com as suas piores emoções, né, com medo, com rancor, com ressentimento, né, e vão levar isso pra rua, então, pra mim, esse é um cenário, assim, péssimo, 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 péssimo pras pessoas, péssimos pro país, assim, é uma coisa que eu fico mal só de imaginar, e justamente por isso tô mostrando pra vocês, né, uma das razões pelas quais a gente pode estar otimista, né, a velocidade com que a política muda, o fato de que 50 por 55% da população, espontaneamente eu não cita nem o Lula, nem o Bolsonaro, e no cenário estimulado, né, qual é o cenário que a gente tem, né, qual é a imagem que a gente tem, quando você coloca Lula, Bolsonaro, Ciro e Datena, o Lula tem 43, o Lula, sim, tá em primeiro em todas as hipóteses, né, ele tá ali com pelo menos 10, 15%, 15 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro em qualquer cenário. Aí no cenário 1, quem ocupa o terceiro lugar é o Datena, né, o Datena faz 11%, superando o Ciro Gomes que faz 10%, né, o Ciro Gomes fica entre 9% e 12% em todos os cenários, né, o Ciro Gomes é um sujeito que já disputou várias eleições, né, pra presidência, já foi ministro, foi governador, né, etc, parlamentar, tem uma projeção também, tem esse efeito de recall no Ciro Gomes, Datena é recall puro, né, porque ele até agora não colocou nenhuma proposta, não lançou candidatura, só pelo fato, né, do nome ser conhecido pela televisão, você já vê como isso corrobora a minha tese, né, de que você fazer uma pesquisa com esse grau de antecedência é muito do recall, é muito do que as pessoas lembram. Sérgio Moro aparece com 10%, né, no cenário com o Moro, né, o Lula tem 44%, o Bolsonaro tem 24%, o Moro tem 10%, o Ciro tem 9%, né, em todos os outros cenários, em todos os outros cenários, quem ocupa o terceiro lugar é o Ciro, né, o Ciro passa o Dória, passa o Mandetta, passa o Eduardo Leite, passa a Luísa Trajano, passa o Rodrigo Pacheco e passa o Alessandro Vieira. Então, tirando o cenário com o Datena e com o Sérgio Moro, quem ocupa o terceiro lugar é o Ciro Gomes, né, e existe, né, um número significativo de indecisos e brancos e nulos, né, que é, ali fica entre mais ou menos uns 15%, que é de indeciso, branco e nulo. A gente tem uma margem gigantesca ainda pra trabalhar a eleição. Importante, né, vocês sabem bem que o foco da MBL, né, deve ser a eleição, né, de chapa pra deputados federais, né, pra gente ter uma bancada, eu preciso de mais pessoas lá comigo em Brasília, focar muito também na pré-candidatura do Arthur, né, pro governo do estado de São Paulo, né, que nem começou a campanha tem um ano antes e ele já tá colhendo frutos, né, de toda a batalha, de toda a luta que ele empreendeu na campanha pra prefeitura, né, tem muito também do recall dos eleitores que conheceram o Arthur naquela campanha, né, disputar uma eleição majoritária te dá uma baita de uma projeção, ainda que seja uma majoritária municipal, mas é a cidade de São Paulo, né, a cidade de São Paulo é praticamente um país e a gente tá trabalhando nessa candidatura, mas a nível nacional a gente tem muitas razões pra acreditar que as coisas podem mudar. Ainda mais, ainda mais, e eu vou repetir nesse vídeo que eu já disse em vídeos anteriores, né, com a possibilidade, e uma possibilidade que eu vejo, né, com um índice de probabilidade cada vez maior de o Bolsonaro não disputar a eleição, né, de o Bolsonaro ficar de fora, sair pro Senado, sair pra outro cargo, e que ele fique com o foro, não seja preso pelo Supremo, né, mas entregue pacificamente, em troca dele sair pacificamente, não tentar nenhum golpe, não tentar, né, nenhum atentado contra as instituições, ele faz um acordo pra não ser preso, né, fica lá no Senado, fica na Câmara dos Deputados, e apoia outro candidato, né, apoia algum ministro que tá ocupando cargo hoje no governo e tal, e sai fora da corrida eleitoral. E isso já abriria muito espaço no segundo turno pra um candidato que fosse combater o Lula. O Lula, nessa última pesquisa, em nenhuma hipótese aparece com 51%, em nenhuma hipótese ele aparece vencendo já no primeiro turno, né, e eu duvido muito, né, que numa eleição, mesmo se for Lula contra o Bolsonaro, o Lula vença no primeiro turno, né, por mais que esteja na frente, etc. Numa eleição extremamente polarizada, né, eu acho que as chances são de que alguém vá pro segundo turno com o Lula. Com o Bolsonaro de fora, você já tem uma vaga, uma outra vaga, né, que fica muito mais plausível dos outros candidatos alcançarem, e indo pro segundo turno com o Lula, eu tenho plena convicção de que, assim como o Haddad, qualquer um venceria no segundo turno, né, do Haddad, e qualquer um vence no segundo turno do Lula. Assim como qualquer um, inclusive o Lula, né, vence do segundo turno contra o Bolsonaro, né, o único que não vence no segundo turno contra o Lula é o Bolsonaro, né, por isso que o PT torce tanto pra não ter impeachment, é pro Bolsonaro ficar no poder até o final e disputar a reeleição, né, interessa ao PT que o Bolsonaro não só não caia, como seja candidato à reeleição. Mas nós temos aí razões pra acreditar que tem um espaço grande pra construção de uma terceira via, o nosso grande desafio agora é convergir todos esses esforços em prol de apenas um nome, né, ainda que esse nome não seja idealmente aquilo que a gente acredite, né, como não vai ser, eu acho muito difícil, né, ter algum cara que a gente vá concordar 100%, mas derrotando o Lula, derrotando o Bolsonaro e fazendo um governo medíocre, fazendo um negócio assim, um negócio nem bom nem ruim, faz sair dessa desgraça que a gente já tá vivendo, pelo menos na minha avaliação já tá bom. É isso, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho